Mano, é que tá pra... Tá aqui, né? Literalmente. Ele tá caindo aí? Exatamente aí na tua mão? Não, em cima agora, Caio. Não, porque ele foi... Eu vou cavar pra baixo aqui, mano. Ah! É isso aqui! Achamos! Caralho, achamos! Caralho! É aqui, é aqui, é aqui! Calma, agora a gente tem que achar o... Que caralho! Quer dizer, carvalho! Desce, 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 desce! Não, peraí, não vamos de bocão, né? Não, mas aqui eu acho que não tem monstro, não. Tem um monte de portas aqui. Era isso aqui que eu falei que era inédito que a gente tinha que achar, velho. Então, mano, é aqui que a gente... Caralho, calma aí, pra onde você foi? Tô vendo aqui onde que os olhos caíram, né? Não, os olhos caíram pra cá, só vamos descer. E aí, galerinha! Hoje a gente vai explorar um lugar aqui muito inédito. A Caverna do Dragão. Aqui mesmo onde o burro traçou o dragão. Calma. Essa porta não abre? Tem alguma coisa pra apertar aqui, ela não abre. Abriu aqui, hein? Aqui abriu. Aí abriu, mas ali não abriu, mano. A gente tem que achar um quadrado com os olhos, tá ligado? Meu irmão, isso aqui... Nossa, mano. Cara, mas no track pra achar o burro era pra cima, aqui é pra baixo? Tem lá, mano. Aqui, ó. Calma aí, calma aí, deixa eu quebrar. Olha, calma, tamo perdido. Calmou, calmou. Tem bicho aqui, tem bicho aqui, mano. Mano, vou precisar catar uma tocha dessas aqui que ficou pra trás. Tem problema ou você tem tocha aí pra dropar? Eu tenho algumas aqui, mas... Mano, eu tô perdido aqui, mano. Tem... tem... tem bagulho nisso aqui não, né? Tinha um botão do lado, cara. Ah, então, mano, faz um favor pra nós. Não fica quebrando à toa, não. Tem um botão aqui do lado, aqui, ó. Sempre que você quiser... Olha só, o cara já abriu tudo. Coringa, o bagulho aqui é insano. Como não entrar no castelo? F3, tá escrito aqui... Cadê você? Tô aqui, explorando o castelo aqui. Mas você desceu? Deixa eu ver. Tô preso! Tá aberto, tá aberto. Só abriu o bagulho. Ó, vamos pra cá, vamos pra cá. Ó, vamos explorar agora, galera. Caralho, mano. Insano! A gente já tem um ultramissão agora. Calma. Mano, peraí, ultramissão é sair daqui, né? Que a gente já tá meio perdido aqui. Opa, tem umas... Ai, 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 que isso? Que isso? Tem um... Olha isso aqui. Ai, 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 ai. Puta merda, você não vai acreditar, mano. Onde você tá? Barra de ferro e pó de redstone. Mano, no que... Mano... Mano, olha isso aqui, olha esse bicho me batendo aqui, pai. Onde é? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tô preso! Ah, eu tenho picareta, né? Olha aqui, olha aqui. O que é isso, mano? Eu sei lá, eu bati num... É um quadrado do Minecraft? Mano, então... Eu bati num bicho, num bagulho e saiu isso aqui. Meu Deus, cara. Vamos voltar. Todo mecanismo de castelo, o cara pega essa picareta dele e só sai marretando os negócios. Mano, foi aqui que eu achei os negócios de explorar aqui, ó. Eu subi aqui. Ai tinha só um baúzinho. Aí voltei. Vamos voltar, vamos subir, vamos subir. Pera, agora que eu lembrei, que horas que vai chegar o dragão aqui? Não, aqui não é o dragão. A gente tem que achar um quadrado cheio de olho e aí a gente libera o portal. Mas a gente tá procurando ainda. Procura aí, tem que procurar, tem que explorar a caverna. Normalmente é fácil ou tem que cavar? Não faço ideia, mano. Boa pergunta. Mano, eu tô... Fala aí, esse negócio aqui é massa porque tá cheio de tocha, né, velho? Mano, eu tô olhando todos os quadrados aqui. Deixa as portas abertas. Vai ter um quadrado aqui que vai ser full. Aqui vai pra caverna. Sobe a escada? Escada aí, galera. Marra de ferro. Traga-me boas notícias. Não, eu tô procurando aqui. Eu tô procurando, rodando, que maluco, velho. Você pegou as tochas daqui? Subiu essa aqui? Não, aí tu vai pra outro... Pra outro bagulho, mano. Não vai descer não, galera. Sabe-se lá, mano. Mano, aqui é onde a Coringa foi, ó. Tá. Aqui, Gabi. Vem cá, onde que eu tô? Fechou alguma coisa? Achei. Tá chegando aí. Você desceu ou subiu? Subi. Tá isso mesmo. É quando sobe que o pau quebra, tá, meu irmão? Cuidado na hora de colocar os olhos no portal. Porque se você colocar olhando pra dentro do quadrado... Aí, ó. Isso aqui tinha um bicho aqui dentro. Inclusive, aqui eu não sei o que tem dentro. Trancaram uma aranha aqui dentro. Porra! Não, mas eu acho que a gente não vai conseguir. Ó, eu vou subir mais. Aqui não foi de onde a gente veio? Aqui foi de onde a gente veio, Coringa. Eu não sei, velho. É que aqui eu tô achando... Vou botar no meio pra saber de onde a gente veio. Ai, vamos descer, mano. A gente tem que achar um bagulho aqui que é muito crazy. Eu acho que eu achei um bagulho muito quente. Acho que eu achei um bagulho muito quente. A não ser que fosse você que explodiu tudo aqui. Não, não explodiu nada. Não é explodir, é uma sala. Vem aqui, onde que eu tô? Eu não sei onde você tá. Não sei pra onde você foi. Não sei se você subiu, foi pro lado. Aqui, cheguei. Deixa eu ver. Aqui, aqui. Não, não, não. Sai errado. É na escadinha aqui. Na prisão tem uma escadinha aqui, ó. Aí, ó. O que você achou? Aí vai retão. Aqui é meu amigo. Aí eu abri essa porta. Aí eu achei isso, mano. A gente tem o pior... A pior seed pra achar esses bichos, mano. Olha isso. Que bosta, mano. Tô perdido. Ai. Olha. Ah, tô descendo. Caralho. Tô falando, mano. É aqui, é aqui. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. É aí, é aí. Ah, não. Tô bem, tô bem. Calma. Taca essas largadinhas aqui em mim. Cuidado pra não me atacar. Boa. Puta que pariu, meu irmão. Mano do céu. Quantos olhos tem nela? Ah, tem um, dois, três, quatro. Quatro, cinco. É aqui. Mano, seguinte. Aqui é o seguinte. A gente achou o que a gente precisa pra fazer o dragão. Deixa eu te explicar o básico que eu assisti do vídeo. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Tá vendo esses olhosinhas que tem nela aqui em cima? Tem umas que estão com o olho, que é o olho que a gente tava jogando. Ai, ai, ai. Cuidado. Deixa eu matar isso aqui, mano. Tirei esse respawn. Foda-se. Tem umas que estão com... Tem umas que estão com isso e tem outras que não. Tá vendo? Por exemplo, esse aqui da direita não tá onde eu bati. Tá vendo? Coringa? Tava tomando refrigerante. Pode continuar. Tá. O que que é aqui o seguinte? A gente precisa botar os olhos dentro desses quadrados. Quando completar todos esses quadrados, a gente ativa o portal. Eu consigo ativar ele, mas se a gente for, é o dragão. A gente vai fazer isso sem o Pio. Deixa eu ver. Eu tenho que botar pra dentro aqui, não tem? Ou não? E aí? Você quer abrir pra ver? Mano, eu acho que a gente tinha que testar e ir embora. Porque agora nós vamos ficar sem o Pio. Amanhã, domingo, e ele só volta segunda. Não, amanhã ele consegue jogar, mano. Jogar ele consegue. Amanhã vai estar off? Você acha? Mano, não tem como sair? A gente só consegue... Você quer guardar todos os itens e ir lá pra gente ver o dragão? Tá, só se a gente fizesse um baúzinho aqui, né? Não, calma aí. Não, eu quero essa emoção, mano. A gente achou o bagulho do jogo aqui, mano. Eu tô até animado aqui, pai. Deixa eu dar F3 aqui pra gente gravar a coordenada. Não tá tão longe de casa, não, tá? A gente tá até perto, teoricamente. Agora eu não sei como que bota a pérola. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu consigo. Eu consigo abrir. Você quer fazer essa abertura agora? Cara, abre pra nós, velho. Vambora. Mas é só apertar direito aqui, galera? Assim, desse jeito? Ou tem técnica? É isso? Tô botando. Meu Deus. Bota devagar. Deixa eu botar do outro lado de lá, mano. Eu tenho que botar sempre virado pro fogo, não é isso? Sempre virado pro fogo, é isso? Assim? Meu Deus, eu tô com medo, gente. É assim? Ai, meu Deus. Calma. Acabou. Pera, o que acabou? Acabou os olhos. Tá brincando. Faltou um. É, faltou um. Não, cê tá brincando. Puta merda, velho. Caralho! Meu Deus, essa coisa é mais foda que eu já vi no manequista até hoje. Se a gente cair aí, doideira, mano. Não cai não, senão é o... Caralho, que da olho, velho. Se a gente entrar, a gente fica preso, mano. Aí é contra o dragão, tá ligado? Se a gente entrar, a gente não volta mais, mano. Só até matar o dragão. Não consegue fazer uma picareta. Humilde. Humilde não, picareta não. Baú. Só pra eu colocar a minha picareta aqui. Eu vou lá dentro, mano. Eu vou dentro. Não tô nem aí, não. Não, mas você vai... Esses pitoral, essas paradas aqui eu perco, meu irmão. Não tô nem aí, não, velho. Não. Não, tem o baú do Andy aqui, mano. Então vai, cadê? Por que você não sacou ele antes? Calma aí, deixa eu fazer um negócio aqui que eu tô até com medo, mano. Vou fechar isso aqui. Vai ficar muito escuro, vai não? Vai ficar um negócio... Não, eu quero saber se vai ficar escuro. Você acha que eu tô preocupado com o escuro, mano? Mano, eu vou entrar sem nada, mano. Mano, eu vou entrar com a minha parada, velho. Não vou perder elas a todas. Não, eu vou entrar sem nada, pai. Se vocês abrirem e entrarem, não tem como voltar. Então, mas a gente morre e volta pra casa, né? A não ser que você faça uma cama aqui, né? Não, mas aí o baú fica aqui. Esse baú já fica aqui, já salva aqui. Tá ligado? Menos 1.470, menos 10.439. Eu vou com o machado. Eu tenho um monte de TNT, mano. Dá pra matar o dragão com o TNT? Eu vou levar. Cara, eu vou com esse set aqui, fudidinho, que não tem nada. Eu só queria ter um arco, mano. Não, mano. Já pensou eu matar o dragão com esse arco? Eu seria um deus do Minecraft. Mano, com certeza, tudo que você vai tentar hoje, alguém já tentou antes e possivelmente vai ter mais sucesso do que a gente vai ter. Então, mas a galera diz que mata com cama. A gente vai ter que ir lá com o peito aberto, de tipo assim, vamos tentar pelo menos. Você tem uma espada, pelo menos? Uhum. Me dá uma espada aí, mano. De diamante, então. Não, eu consigo fazer, na real. Não, eu consigo fazer, na real. Não, eu consigo ter uma. Não, pega essa aí, que já tem repulsão 1. Pô, muito obrigado, vizinho. Tá, eu guardei tudo de importante. Eu vou levar 40 TNT, mano. Leva 40 TNT, meu irmão. Tô levando 40 TNT. Você vai explodir esse bicho em 70 mil pedaços diferentes. Agora, se você tiver um arco pra mim, você vai ser humilde. O único arco que eu tenho é o meu e eu nem vou levar, porque é muito bom. Não vou levar o arco, mano. Gente, se eu levar o arco... Se ele estiver voando, qual que é a chance da gente matar ele? Não sei. A gente... Tá ligado? Eu tô nervoso. Se a gente tiver com a espada no chão, só se ele quiser pousar, né? Pra dar uma mijada. Porque a chance de nós matar ele é zero. Não, mas esse arco aí é doideira, pô. Levar esse arco é maluquice. Mano, você quer realmente que a gente tente que vai matar, que a gente use todas as nossas energias? Porque a galera fala que não é tão difícil assim. E aí? E aí, mano. Vamos pensar, velho. De zero a 10. Você, que tá sempre aí com a gente no dia a dia. Olha, tem chance de eu matar o dragão. Tem chance? Com o arco, eu acho que eu consigo matar. Eu não levei o arco, você sabe, né? Pera aí, Gabi. O que eu tô vendo aqui é foda demais. Eu não consigo nem te explicar. Você viu o que o jogo mandou ali? É o fim? É o fim. Você quer que eu leve o arco ou não, mano? Mano, eu não sei te explicar o que eu tô vendo. Mas, tipo assim, eu não tô vendo nada. Deixa eu ver o que você tá vendo. Porque eu nunca tive essa experiência e eu tô com medo de ir ver o que você tá vendo. Deixa eu ver. Você não tá vendo nada. É o fim. Eu acho que tem que quebrar aí, mano. Mano, é o seguinte. Você quer que eu leve o arco ou não, Coringa? Pera aí, pera aí, mano. Você sabe que, tipo assim, de todas as circunstâncias possíveis, o cara que ele beita no Minecraft, ele é o pior jogador do mundo, né? Você tá me beitando. Coringa, nós vamos ser o primeiro cara a matar o dragão sem usar um arco de espada. Meu irmão, eu tô entendendo o barulho dele me chamando. Já veio, né? Eu não quero saber. Não vou levar nada. Nós mataremos esse dragão. Eu não me chamo. Tem barulho pra trás aí, viu? Eu não tenho picareta. Você tem, né? Eu não trouxe. Eu tenho, eu tenho. Só de fé. Mano. Pera aí, pera aí. Como é que faz pra nós voltar quando quiser? Ah! Eu acho que a gente não volta mais. A gente tá numa aventura perdida aqui. Eu acho que a gente precisaria de um terceiro soldado. Porque o que a gente ouviu, a gente tá indo pra morte. Você tá cavando pra morte. Você tá cavando pra morte. Cava pra cima. Cava pra cima. Pra cima? É, é, é. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Você não vai me... 14 meses. Ah! Isso é a asa dele? Não, não. Sei lá o que que é. Um dragão, mano. Semana passada eu tava morrendo pra Creeper. O que que eu tô fazendo aqui, amor? Você tem linha? Você tem linha aí? Calma, você tem linha? Claro que eu trouxe linha pra matar o dragão Ender. Não, você tem linha mesmo? Ou não? Nenhuma? Mano, eu não tenho linha não, amigo. De onde que eu vou tirar a linha? Mano, uma linhazinha só é eu fazer o... Olha aqui, dá a bicada, dá a bicada. Caralho, é o fim do... Cuidado pra não cair, cuidado pra não cair. Tem que cavar pra cima, tem que cavar pra cima. Não, tem... Caralho, irmão. Pera, o que acontece se nós cavar pra baixo? Não dá, eu não sei. Não cava, cava pra cima, mano. Cava pra cima, pra direita, mano. A gente tá tipo numa ilha de... Ai, o dragão tá aqui em cima. Eu tô escutando uma asa aqui, mano. Eu tô escutando, você não tá ouvindo... Ele gritando, não? Mano, eu vou descrever o que que eu vi, tá? Você tá vendo essa salinha aqui? É só o tamanho da cabeça. O bicho é desse tamanho, amigo. Eu vi um tiquinho noce uma vez. Nossa, essa espadinha, esse piscudo aqui... Se ele quiser... É uma bocanhada, é os dois que vai junto. Então vamos lá. Ah, tem uma TNT, nós vamos pra cima dele. Uma não, eu tenho 40. Vamos embora. Eu vou tacar, eu vou tacar e levar esse cara, mano. Eu vou acabar com ele, com a minha espada e meu escudo. Olha. Irmão, sabe? Você já assistiu o Shrek, né? O dragão do burro é muito menor. Não é possível, não. Mano, eu tô falando, o bicho é gigante. E é o único bicho também que não é 100% quadrado. Mas pelo mecanismo do jogo é como se ele tivesse preso numa linha. Ai, Coringa, porra, você tá me deixando com medo. Vai na p... Ele topou tudo. Caralho! Quebra esse aqui, quebra esse aqui, ele é grandão. Ai, que maneiro, véi. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu subi. Foda-se, eu tô pelo caralho. Ele tá ligando alguma parada. Olha lá, ele tá preso numa linha, mano. Pô, esse aqui ficou paia. Não, 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 então, ficou tranquilo. Pô. Tem muito endermer aqui. Caralho, tá tudo roxo, mano. Olha que esquisito. Pixelado, é como se tivesse, sei lá, eu esperava mais, hein, mano. E como é que a gente mata esse bicho aqui? Pô, mano, a queda e arco e flecha que você tinha era a única chance de atirar de longe, né? Você tem um bom ponto. Quer matar esses bichos aqui? Não, 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 eles vão vir em cima da gente. Nem vale a pena. Acho que tem que focar no dragão. Calma aí, destrói. Tem que destruir as torres, mano. A gente tem que subir e destruir aquelas torres lá. Quer tentar? Ah! Bola de fogo! Coriga! Coriga! Porra, você... Filha da... Você me fechou! Foi mal, viajei. Foi literalmente na hora do susto, mano. Tropa uns negócios. Olha, eu vou tentar subir numa torre dessa. Tem que olhar um? Eu vou. Tem que subir... Ó, aqui pelo que eu entendi... Tá vendo essas torres em cima que tem uns bagulhinhos pegando fogo? Você vai morrer? Tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Ó, bate nele, porra. Vou trazer ele pra salinha, vou trazer ele pra salinha. Gab, essas torres recuperam a vida... Ué, aqui os enumerar, tá? ...para destruir as torres e DPS... Olha só. O que é esse? A galera acabou de falar aqui o seguinte. Tá vendo essas torres que tem um fogo em cima? A gente tem que botar bloco, subir até lá e destruir elas. Que é elas que recuperam a vida do dragão. Enquanto elas estiverem acertos, o dragão recupera a vida. Não adianta a gente bater nele, entendeu? Feito, vamos lá então. Vambora, eu vou botar um bloco, vou subir, só que ele vai atacar a gente. A gente pode quebrar esse aí só com o TNT que você tem, né? Eu acho que não quebra não, mano. Deixa eu ver. Será? Calma aí, coloca mais de uma pra pelo menos garantir... É obsídia, é obsídia, não quebra. Mano, mata esses dois pichos atrás de você, pai. Gab, se matar o dragão, ele libera um portal que tem torres aonde tem elytra. Mano, pra isso? Amigo, esse bicho tá me irritando como se fosse o boss. Foi, já foi, já foi. Aham. Você vai morrer pra isso? Três bichos me batendo? Eu vou... Mano, vambora, vamos meter a mágica na torre. Tem um atrás de você já. Toma, bola de fogo, cuidado! Já foi, já... Ó, dropou até um olhinho dele. Peguei. Nossa, esse olhinho... Tem mais, tem mais? A gente vai precisar dele, hein? Tá, relaxou. Se tá caindo, você usa o telemógeno. Vamos lá pra perto da torre? Eu tô indo olhando pro chão pra não olhar pra ninguém. Qual que é a torre? Eu vou subir nessa aqui. Você tem pedra? Eu vou subir nessa aqui já. Tô até olhando pra baixo aqui já, pra garantir que eu não vou olhar pra nenhum desses bichos. Eu vou subir aqui, ó. Quase morri. Quase morri. Vou voltar. Muito difícil, hein? Muito difícil. Cara! Pera aí, mano. Tem que ter uma estratégia. Esse bicho aí, eu acho que ele tá querendo atacar pato de puta. Na maldade mesmo, tá ligado? Mano, meu Deus do céu. Calma. Se você tá querendo chegar lá em cima e vai quebrar os blocos, como? TNT. Então, me dá cinco TNT aí que eu faço isso. Você tem isqueiro? É isqueiro. Não, o problema não é esse, mano. O problema não é esse, não. O problema é pra voltar. Você tem outro olhinho desse aí? Me dá esse olhinho desse aí. Joga no meu pé. Só tem um olhinho pérola do Nando. Me dá esse olhinho aí. Observa e aprenda com o melhor jogador de Minecraft. Joga pra mim isso. Tá aqui dentro aí, mano. Porra, isso é mais um monte de merda. Observe e aprenda com o melhor jogador de Minecraft. Fica vendo. Vai lá, amigo. Confio em você. Você tá escutando um bicho meio irritado do lado ou é melhor que a gente não tá escutando? Não, melhor fingir. Confia. Ó. Acabou. 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 Sim. ladı. AH! Meu Deus, mano. Acabou. Eu tô jogando muito. Tô jogando muito. Muito, muito. Muito? Tô jogando muito. Tá jogando muito Faltam quantas torres? Todas Só destruímos duas Ai, mano O que acontece quando você mata todas as torres? Aí eu começo a matar Aí a gente começa a matar o dragão E se a gente não quebrar as torres A vida dele recupera Tá ligado? Agora eu vou fazer o seguinte Eu só consigo subir lá se eu usar esse olho e teletransportar pra lá Seja o que Deus quiser Tá Mano Eu nem olhei pra você, cara Mano, que bicho chato, cara Mano, sobe na torre lá, véi Não dá, eu não tenho pedra pra subir Vai no meu corpo, então Eu caí aí no chão e na direita Tem umas paradas Eu não sei nem onde você é Eu acho que não fica nada aqui Se eu errar a pedra aqui, eu fico errado, mano Vou andar olhando pro chão Foi na direita aí, ó Reto nessa torre Ai Nossa, tinha bastante coisa aqui Aí, ó Tem mais tinha aqui Bom lugar pra olhar um loot, né? Tinha craft table, mano Tinha craft table, dava pra ter feito N coisas Você tinha muitos blocos de outros? Vê se você não dá O que você tem aí? Dá pra ter pegado o seu baú Alguma parada pra você fazer uma picareta diferente Não dá, não dá Não trouxe o baú pra cá Ah, calmou Não é possível, eu não aguento mais, véi Na moral, mano, tua mãe deve ser Calma, ô Não fala da mãe deles Eu vou jogar pro alto aqui Se eu errar, eu morro, não é isso? Não, mas o que você vai tentar fazer? Por que você não sobe com o bloco? Você tem picareta agora, sua mula Ah Ah, eu subi o que eu já quebrei Ah Mano, cara Tem oito blocos pra quebrar Você foi logo no que você já quebrou, mano Mano, desce com o barco, desce com o barco Sua picareta vai quebrar Mano Peraí mesmo, peraí mesmo Se for isso que a galera que assiste a gente Passa todo dia Meu amigo, eu já tinha quitado isso aqui há muito tempo Mano, a gente tem que vir Esse cara aí é o mais inteligente do grupo Pelo amor de Deus, mano Olha onde você demorou a chegar Pelo amor de Deus, amigo Em que mundo você achou que eu solaria esse dragão? Não, solaria não Você morreu de queda Você morreu de burrice É porque o bicho me acertou O dragão me acertou e me empurrou, tá ligado? Aí eu caí Caralho, mano Pensa pelo lado bom, mano Pensa pelo lado bom Que tem que ter A asa Que quando ele bate você voa, né? Então, mas a asa só consegue depois de matar ele A gente tem que vir nós três aqui Ultra preparado pra matar Você já entendeu a mecânica, né? Você já entendeu a mecânica Eu já entendi, mano Mano, o que vai ter de gente Num uns clipes agora Olhando pra dois imbecis e falando Mano, é muito fácil de matar Aí a gente bombou, mano Nossa, mano E digo mais, velho Você também foi muito leigo Você pegou meus itens Por que você não foi lá embaixo lá Guardou, guardou os seus também Porque a caixa tava em outro mundo Não tinha como voltar Agora, vamos lá